Agora, professor Dario, qual é o risco desses conflitos se espalharem envolvendo outros países e se transformando numa verdadeira guerra generalizada, sem precedentes no Oriente Médio? E a paz é possível? Ou ainda vai levar muito tempo para a gente chegar a esse patamar? É uma utopia ou é possível? Considerando que a paz é sempre transitória e é sempre resultado de arranjos, de vitória de um, de derrota de outro, ou de empate de forças, a paz é possível. Será permanente? Não, não será permanente, porque a situação é dinâmica, a história é profundamente dinâmica, logo em seguida haverá uma alteração de equilíbrio. Eu acho que a paz é possível, eu acho que serão necessários muitos ajustes, alguns dentro do próprio Oriente Médio, alguns dentro da Síria e outros fora da Síria e do Oriente Médio. Por exemplo, pegar esses guerreiros santos, esses jihadistas que estão lá, que o governo sírio fala que morreram 10 mil jihadistas estrangeiros lutando na Síria e que ele tem documentado esses 10 mil. E os 4 mil britânicos que tem lá, centenas de alemães, centenas de franceses e de espanhóis, o que é que vão ter que fazer com esses caras? Transferir de uma prisão para outra. Kaiser, quais são os perigos desses conflitos repercutirem ainda mais e transformarem em uma guerra? A questão toda, eu vejo, sim, é muito importante não provocar Israel, manter o status da fronteira ali, Israel. Israel já está atacando eventualmente ali posições sírias, mas quando há possibilidade que rebeldes acessem repositórios de armas químicas. Mas a questão toda é não fazer com que esses rebeldes sejam transferidos para o Líbano, ajudem a provocar Israel ou fiquem provocando Israel, porque ali é uma região muito sensível, é um bairro de pólvora, qualquer coisa pode acontecer, basta um estupim. Vamos agora às dicas de livros e filmes dos nossos convidados para você ampliar a discussão. Entre as sugestões de leitura está o filme Pobre Nação, que é uma sugestão do Kaiser. O que aborda essa obra, Kaiser? O Pobre Nação é do Robert Fisk, um famoso jornalista inglês que reside no Oriente Médio já há quase mais de 30 anos. Então ele tem acompanhado todas as mudanças da região, especialmente a história do Líbano. Então desde a parte da ocupação síria do Líbano, as guerras com Israel, a invasão, a guerra civil. Então eu recomendo esse livro, eu como jornalista, é bem interessante para entender o que se passa naquela região. Muito bem, já a dica do professor Fabiano é o artigo Como a Al-Qaeda Mudou a Guerra Civil na Síria. O que trata esse artigo e como é que ele pode ser encontrado para quem quiser ler? Na verdade é uma jornalista do The New York Times e da Economist, que escreveu um artigo há pouco tempo, saiu no final de dezembro. E ela é uma pessoa que tem muita experiência no Oriente Médio em viver situações de conflito. E ela retrata a chegada ao poder dessas forças relacionadas à Al-Qaeda na região noroeste da Síria, que é importante porque ela corta o suprimento dos rebeldes apoiados pelos ocidentais que recebiam armamentos e alimentos vindos da Turquia. E ela mostra como essa tomada de poder que já envolve em torno de 10 mil rebeldes lutando por essa organização, que é a organização do grande país islâmico, que unifica o Iraque com a grande Síria, como isso tem feito com que os ocidentais mudem a sua concepção a respeito do conflito. E o mais interessante, ela ouviu diplomatas americanos, diplomatas europeus, e esses diplomatas já começam a falar que é necessária uma negociação com o Assad, sim. Então, isso chamou a atenção porque é um artigo que é um artigo breve de algumas páginas, você encontra no New York Review of Books, o site, e é um artigo que tem uma repercussão bastante grande, inclusive, entre as universidades e os acadêmicos, para começar a perceber que está mudando o jogo em relação à Guerra da Síria. Já as duas obras indicadas pelo professor Luiz, é Uma História dos Povos Árabes e também Orientalismo Oriente como Invenção do Ocidente. O que trata cada livro, professor Darío? Bom, o livro, Uma História dos Povos Árabes, ele trata da história dos povos árabes desde a antiguidade até o século XX, escrito por um liberal libanês. Mas, de excelente qualidade o livro, nos explica, cria um tapafoço para a nossa abissal ignorância sobre o Oriente Médio e sobre o Islã. É uma leitura que deve ser obrigatória para todo mundo em dias como hoje. E o Orientalismo é um livro do Said que nos mostra como é que nós construímos essa imagem de Oriente Médio, de Extremo Oriente e de África também e como essa imagem nos torna tremendamente preconceituosos e que é necessário mudar. E ele nos informa, nos forma também de como foi construído isso e a gente pode transcender para ver também como são construídas outras imagens ao longo do tempo e através de quais mecanismos. São esses dois grandes livros. Teria um outro, Imperialismo e Cultura, também, do Eduardo Said, também editado pela mesma editora aqui no Brasil, os três são da Companhia das Letras. Está certo, facilmente encontrados. Obrigada, professor. Principalmente na Livraria Ladeira Livros ou na Livraria Nova Roma, ali na Rua da Ladeira. Muito obrigada pela discussão de hoje. Aprendi muito e tenho certeza que os nossos telespectadores o mobilizam também. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nos encontramos na próxima semana, sempre com assunto novo. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho